Eu quero a todo momento te fazer feliz Você é minha joia rara, é minha imperatriz Eu não quero te fazer chorar, nem muito menos te fazer sofrer Você é a mulher que um dia escolher pra viver Prometo nunca te deixar assim tão de repente Eu prometo te amar em cada amanhecer Se eu não quero te fazer chorar, nem ao menos te fazer sofrer Você é a mulher que um dia escolher pra viver Então para, para de dizer que não te amo Que meu amor por ti só foi engano Eu quero te fazer feliz Então para, para de dizer que não te amo Que meu amor por ti só foi me engano Eu quero te fazer feliz Te fazer feliz Prometo nunca te deixar assim tão de repente Eu prometo te amar em cada amanhecer